Ainda falando de eleições brasileiras, o Reino Unido endossou a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Em nota, a embaixada britânica disse que acredita na força da democracia do Brasil e reforçou que quem for escolhido pela nação brasileira pode contar com os britânicos. Além disso, a embaixada britânica disse que espera todo o Brasil comprometido com respeito à democracia. Lembrando que na última terça-feira, um dia após, o presidente Bolsonaro convidara embaixadores estrangeiros para questionar novamente, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro, o governo dos Estados Unidos também divulgou uma nota afirmando que as eleições no Brasil servem de modelo para as nações do hemisfério e também do mundo. Um comunicado, distribuído pela Embaixada Americana em Brasília, destacava que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. Legenda Adriana Zanotto